Oi, gente, eu sou a Maiar, eu sou a Moraíza, a gente canta, a gente é gêmea, temos 30 anos, Mato Grossenses, e somos mulheres autênticas no sertanejo. Então, simbora, acompanha a gente nessa. Eu não vou ficar forçando a cara pra vocês aqui. Ai, olha, minha vida é perfeita. Abra os olhos. Filma aí, valeu. Ok, ok. Ai, eu tô aqui tentando aprender uns forró pra cantar, eu não consigo decorar as letras, eu não sei, eu tenho problema. É que eu sofro de perda de memória recente. Vamos assistir, vamos ver, acompanha lá se vai ter algum erro. I love you, Petrolina! Gente, é hora que a gente entra, 3 horas da manhã, num show, 4 horas da manhã, se não tiver, um cafezinho pra dar um gás. Eles trancam, eu tenho que pedir licença pra sair. Agora eu posso sair. Chegamos aqui em cima da hora praticamente, arrumamos lá, fizemos a nossa maquiagem, cabelo e tal, partimos pra entrar correndo no palco da Marília pra dar os parabéns pra ela. Parabéns pra você. Todo aniversário da Marília é uma semana de festa, né, gente? Parabéns pra você. E aí, gente? Gente, o vídeo de artista é só no FaceTime, você só vê as pessoas pelo FaceTime. Fala, vem embora. Tá. E aí, Juninho? E aí, bom? Bom. Ô, consegue uma buchada de bode pra gente comer depois do show aí? E a dieta? Hoje não, hoje não, hoje não, hoje a gente vai comer buchada de bode. Mas por enquanto eu tô aqui na saladinha de Carpaccio, uma salada que eu pedi lá também, acho que é uma salada mistureba, isso aqui. Vamos ali, divertir. Já é a segunda vez que a gente canta debaixo de churro. A hora que eu desci, na primeira música o trem rasgou, eu falei, pronto. Esse aqui é a minha bunda. Esse aqui foi... Ah, esse aqui não rasgou, não. Rasgou, não? Não. 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 Várias coisas que poderiam ter desestabilizado a gente, a gente entregado o show pra baixo, mas na verdade, tudo isso foi mais um estímulo pra gente continuar ali na alegria. Só um minuto, só um minuto. Maiara, é só um foguinho, gente. Aí eu peguei e veio. Aí ela saiu correndo, pegou uma água, me dá uma cara, mas a gente tá pegando fogo. Meio de barretos, barretos, você tem que estar o tempo todo ligado. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. O fogo ainda é esse tamanho. Os foguinhos, mano, estraga a festa. Tô tentando devorar o pepino aqui exalado pra não comer macarão. Nossa, a minha adrenalina subiu demais. Eu acho que tinha mais de 40 mil pessoas, entende? O que eu falo é 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 o que eu falo. Na verdade, o trabalho pra mim é só uma desculpa, né? Só uma maneira de eu ganhar dinheiro pra me divertir. Tchau, tchau.